E aí rapaziada beleza tudo tranquilo com vocês tá aqui rapaziada o quinto vídeo de leilão de carro de 2022 o lote seis e o lote sete foram retirados do leilão o lote número oito é uma journey rt dez dez está aí o motor de arranque está danificado cabeçote danificado corrente do comando danificada sistema de airbags danificados está na tela é o lote número oito empregão George journey rt dez dez dezoito mil e duzentos reais eu tenho por enquanto dezoito e dois é o e o nome de São Paulo 82 eu tenho por enquanto dezoito e dois e quem dá mais dezoito e do cadê o zanga dezoito e dois eu tenho por enquanto dezoito e dois a oferta e quem dá mais e só dezenove mil dezenove mil reais eu tenho por enquanto dezenove dezenove mil reais a manua oferta por enquanto alô Beto Mendes Bom dia e quatro elas dezenove e quatro eu tenho por enquanto o cavaleiro de branco, 19 e 4 eu tenho o Platão, oferta por enquanto 19 e 6, 19 e 8 voltou de branco, 19 e 8 eu tenho por enquanto 19 e 8 e que ainda mais, 19 e 8 Santos eu tenho por enquanto 19 e 8, a maior oferta é o lote número 8, Johnny, 10, 10, empregão, 19 e 8 eu tenho por enquanto 19 e 8, 19 e 8 cento, ninguém mais, 19 e 8 eu tenho mesa, 19 e 8 cento, oferta por enquanto, 20 mil eu tenho online, 20 e 20 mil, 20 e 20 mil, 20 mil e 200 voltou, 20 mil e 200 é oferta por enquanto 20 mil e 2, 20 mil e 200 eu tenho 20 mil e 2, é oferta na Journey, 10, 10, 20 mil e 2 eu tenho 20 mil e 2 e autorizou vendo, eu vou vender, do Luma 20 mil e 200 comigo na plateia de branco, 20 mil e 200 eu tenho por enquanto 20 mil e 2, a oferta e se não mais eu vou vender e 4 online, 20 mil e 4 Santos, do Luma, a oferta online, 20 mil e 4 Santos eu tenho por enquanto do Gibanilo, e se não mais eu vou vender Doni 2 e 6, voltou, 20 mil e 600 é oferta por enquanto 20 mil e 6, uma, 20 mil e 600 comigo na plateia oferta, e se não mais eu vou vender, Doni 2 e 20 mil e 600 reais e ninguém mais, 20 mil e 6, vendido de branco, lote número 16, empregão Sonic, LT automático 1313, o câmbio está danificado, eu tenho uma oferta de 18 mil e 500 reais, a oferta por enquanto 18 e 500, alô Yuri Fair Game, alô gente fina, Jonas Vinícius, bom dia 18 e 500 eu tenho por enquanto do Valdir de Cafelândia, 19 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 19 mil 19 mil reais eu tenho online, e quem dá mais? é o lote número 16, empregão Sonic, LT 1313, 19 mil reais é oferta por enquanto 19, Márcio Goiaba de Guaíra, 19 mil reais eu tenho e quem dá mais? 19 mil reais a oferta por enquanto no Sonic Sedan, 19 eu tenho, 19 é uma oferta por enquanto e estou pegando o condicional do Luma, 19 mil reais eu tenho por enquanto, 19 mil oferta, é o lote número 16, mesa 19 mil reais eu tenho, e autorizou eu vendo eu vou vender, do Luma, 19 mil reais autorizado a venda com IPVA pago, e se não mais eu vou vender Doni 2 e 19 mil reais, se ninguém mais e 500, 19 e 500 de azul aqui no meio 19 e 500 eu tenho o platé e vou vender Doni 1, 19 mil e 500 comigo, o platé é oferta por enquanto 19 e 500, e se não mais eu vou vender Doni 2 e 19 mil e 500 reais, se ninguém mais vendido, lote número 28, Nissan Sentra S 20078 tem 680 reais referente a logística por conta de quem comprar e consta o crivo de sinistrado no documento sistema da Airbag está danificado, é um veículo do Banco da Ecoval porém com crivo de sinistro no documento, é um veículo que provavelmente já foi batido, foi recuperado e foi feito o financiamento e consta lá o sinistrado no documento eu tenho uma oferta de 11 mil reais a oferta por enquanto 11 mil eu tenho no Sentra, 11 mil falta a capinha do retrovisor 11 mil reais eu tenho por enquanto 11 mil 11, 11 mil eu tenho de Guarulhos e quem dá mais 11 mil, mas vem com IPVA pago 11 mil reais, estou pegando o condicional do Luma 11 mil reais a oferta por enquanto 11 mil eu tenho no Sentra 11, 2, 11, 4 comigo de vermelho e branco 11, 400 eu tenho por enquanto e 6 online 11, 600 online condicional do Luma 11, 600 oferta online, 11, 6 e 8 também online condicional do Luma 11, 800 eu tenho online a oferta por enquanto 11, 8 e se não mais é condicional 12, 2 e 2 e ninguém mais e 11 mil e 800 reais 12 mil online condicional do Luma é o José Carlos de São Belondres, gente fina 12, 12 mil online eu tenho, se não mais é condicional 12, 2 e 2 e 12 mil reais a maior oferta online se ninguém mais é condicional lote número 55 CNSense 1.61616 este veículo aqui é do Banco Santander porém, consto crivo de sinistrado no documento é sinistro tá aí? eu tenho uma oferta de 21 mil e 500 reais eu tenho 21 e 500 eu tenho possui kit gás, necessário regularização por conta de quem comprar 22 mil reais eu tenho é meu, nessa época de gasolina alta o gás ajuda 22 eu tenho por enquanto é do Brukutu e 500 22 e 500 eu tenho de Natal Rio Grande do Norte 22 e 500 eu tenho 23 e oferta 23 mil reais a maior oferta por enquanto 23 e quem dá mais? e 500 23 e 500 eu tenho 23 e 500 eu tenho é mandar um salve pro Edu Motos de Ticoatira alô Edu, gente divina é Edu, tamo aqui com online presencial hoje é Javi Bueno é um grande abraço Aglatec Anjos é um grande abraço Alex de Utinga 24 mil e 500 reais eu tenho por enquanto no Siena 24 e 500 a oferta e quem dá mais? 25 mil 25 mil reais eu tenho por enquanto 25 é sinistro IPVA pago pelo Banco Santander 25 mil reais eu tenho do Brukutu do Luma quem me dá mais que 25? 25 mil reais eu tenho por enquanto 25 a oferta e 500 25 e 500 eu tenho por enquanto 25 e 500 do Luma 26 mil 26 mil reais eu tenho por enquanto 26 do Luma e 500 26 e 500 eu tenho por enquanto Palmas de Monte Alto na Bahia 26 e 500 eu tenho do Luma 26 e 500 eu tenho por enquanto 26 e 500 a oferta 26 e 500 eu tenho e autorizou vendo do Luma eu vou vender 26 e 500 autorizada a venda 26 e 500 eu tenho e vou vender do Luma e duas online e 26 mil e 500 reais se ninguém mais vendido online lote número 60 é um C4 Palas 11 e 12 empregão tá na passarela eu tenho uma oferta de 12 mil e 400 reais a oferta por enquanto 12 e 4 é o Moreno 14 mandando oferta Alô Moreno Jumbo 12 e 6 e 8 12 e 8 13 e 13 e 2 e 4 e 6 e 8 agora 13 e 8 o Santos eu tenho por enquanto 13 e 8 a oferta cadê o Thor 14 mil veronice 14 mil reais eu tenho por enquanto 14 e 2 14 e 200 eu tenho 14 e 2 e 4 14 e 4 e 6 a oferta por enquanto 14 e 6 palas do 11 e 12 14 e 8 14 e 8 o Santos eu tenho por enquanto 14 e 8 e quem dá mais 14 e 8 o Santos eu tenho 14 e 8 a oferta tá esticadinho 15 mil 15 e 15 mil 15 e 15 mil a plateia a oferta por enquanto 15 e 15 mil reais eu tenho e 200 online 15 e 2 eu tenho online a oferta por enquanto 15 e 2 15 e 200 eu tenho 15 e 2 e quem dá mais 15 mil e 200 reais eu tenho por enquanto C4 Palas 11 e 12 15 e 200 Eu tenho online e vou acolher como lance Condicional e quadro Quinze quatrocentos eu tenho quinze seis Quinze seis de oito Quinze oito centos eu tenho quinze oito A oferta briga do quinze oito Quinze oito cento dezesseis mil Nilson Borges de Franca Entrou mais uma briga Dezesseis e dois é da Veronice Dezesseis e dois eu tenho dezesseis e dois A oferta dezesseis e dois Alô Robertão Fala Maurão Ai que beleza hein Você tá na praia Já tomou quantas caipirinhas Fala pra gente aí Maurão Dezesseis e seis eu tenho Manda um abraço pra todo mundo Dezesseis e seis eu tenho por enquanto Dezesseis e seis Dezesseis e seis eu tenho E oito Dezesseis e oito eu tenho de oferta Por enquanto dezesseis e oito É o lote número sessenta C4 palo de doze IPVA pago Dezessete mil reais eu tenho por enquanto Dezessete Dezessete é da Veronice E vou acolher como lance condicional Do Lima Dezessete mil reais eu tenho por enquanto Eu tô dezessete mil E se não mais é condicional Online Doni duas e duzentos Dezessete Por exemplo até entrou online Pode ser dezessete e quatro Dezessete e quatro e seis é online Dezessete e seis Dezessete reais online Se ninguém mais Dezessete e seis é condicional online Lote número sessenta e seis Hyundai Azira 3.3 V6 1011 A chave danificada Sistema de arrefecimento danificada Com água no cárter É Tá aí ó Mas funcionou Quinze mil reais eu tenho de oferta por enquanto Acelera devagarinho Vai na manha do gato Pra não esquentar também Tá aí ó Tá funcionando Dá uma ré e volta com ele Pro nossos ouvintes Nossos amigos internautas Dá uma olhadinha Por favor Aí ó Tá engatando o ré Tá vindo pra frente Tá lá Azira 1011 Pode ir pra frente e zerou Quinze mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quinze mil Quinze mil reais eu tenho do EH de Marília Quinze mil reais é oferta por enquanto De quem dá mais Quinze mil reais eu tenho E quinhentos Quinze mil e quinhentos é plateia Quinze mil e quinhentos eu tenho na plateia por enquanto Quinze mil e quinhentos É lote sessenta e seis Hyundai Azira 3.3 V6 1011 Quinze mil e quinhentos reais eu tenho Mostra esse raspadinho do lado direito aqui na lateral Pouquinha coisa Quinze mil e quinhentos eu tenho na plateia E vou acolher como lance condicional É o lote meia meia Azira 1011 Quinze mil e quinhentos eu tenho por enquanto É condicional na minha esquerda Do Luma Quinze mil e quinhentos reais eu tenho dezesseis mil online Condicional do Luma Dezesseis mil reais é do Luizinho online E se não mais é condicional Doni duas Não mais E dezesseis mil reais a maior oferta é online Se ninguém mais Dezesseis mil é condicional Lote número sessenta e sete Chevrolet Cobalt 1.4 LT 1212 Sistema de airbags danificado Aí Tá na passarela Dezesseis mil reais eu coloco em pregão Alguém tem interesse? Dezesseis mil É o lote número sessenta e sete Cobalt 1.4 LT 1212 É Santander vendendo IPVA 2022 Pago por conta do Santander Tem alguns amassadinhos ali Alguns retoques de pintura Dezesseis mil reais eu coloco em pregão Alguém tem interesse? Sessenta e sete É o lote Dezesseis mil reais eu coloco em pregão Só mostra o lado de cá Pra gente dar um dole uma Se alguém tiver interesse Tanto plateia como online É só confirmar Dezesseis mil reais Já tenho confirmado na plateia Dezesseis Entrou primeiro online Entrou o Teixeirinho online Pode ser dezesseis e quinhentos Dezesseis Entrou primeiro online Pode ser dezesseis e quinhentos Do Cavaleiro Dezesseis e quinhentos Muito obrigado Já tenho plateia Dezesseis e quinhentos Eu tenho plateia por enquanto Dezesseis e quinhentos Plateia por enquanto E tô pegando o condicional Dole uma Dezesseis e quinhentos Eu tenho por enquanto Dezesseis e quinhentos E dezessete mil Dezessete é do Teixeirinha do Paraná É online Dezessete mil reais Eu tenho online E tô pegando o condicional Dole uma Dezessete mil reais A oferta online Por enquanto Dezessete mil Mesa Diz Vou vender? Autorizou Eu vou vender Dezessete Eu vou vender online Dole uma Dezessete mil reais A oferta online Por enquanto Dezessete mil E se não mais Eu vou vender Dole duas E quinhentos Voltou a plateia Dezessete e quinhentos Eu tenho na plateia E vou vender Dole uma Dezessete e quinhentos Comigo a plateia A oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas Dezoito mil Não Dezessete e quinhentos Cavaleiro de Preto No Paredão É dele mesmo Dezessete e quinhentos É dele mesmo Vamos lá Dezessete e quinhentos É dele lá no Paredão Dole uma Dezessete e quinhentos Eu tenho por enquanto Dezessete e quinhentos Comigo no Paredão E eu vou vender Dole duas Cadê o Teixeirinha E dezessete mil e quinhentos Lá no paredão Se ninguém mais Vendido Lote número 75 É um C3 Picasso GLX A1112 Tá na tela Aí eu tenho uma oferta de 16 mil reais É do Pão de Guarulhos 16 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 16 mil 16 mil reais é uma oferta de quem dá mais E 500 é o Henrique II de Araraquara 16 e 500 é um Online 16 e 500 eu tenho por enquanto 16 e 500 Alô Dani Barros Boa tarde 16 e 500 eu tenho e quem dá mais 16 e 500 eu tenho por enquanto 16 e 500 Tá dando tchau 16 e 500 eu tenho 16 e 500 é online 16 e 500 eu tenho online E quem dá mais 16 e 500 é oferta online E vou acolher como lance contional É um C3 Picasso GLX A1112 16 e 500 condicional online Do Luma 16 e 500 eu tenho a oferta por enquanto 16 e 500 E se não mais é condicional 17 mil eu tenho do Cássio de Goiânia 17 mil reais é online E 500 voltou 17 e 500 é Araraquara 17 e 500 condicional Ó tem manual 17 e 500 é condicional Do Luma 17 e 500 eu tenho oferta online por enquanto E se não mais é condicional Do Luma e Duas é online E 17 mil e 500 reais Se ninguém mais Tempo da internet online É condicional Lote número 108 Gol 1000 Geração 4 2008 9 Sinistro Pequena Munda Eu tenho uma oferta de 7 mil e 800 reais É de Barueri 7, 800 eu tenho de oferta por enquanto 7, 800 7, 800 eu tenho E quem dá mais 7, 800 eu tenho por enquanto 7, 800 7, 800 eu tenho 7, 800 reais Eu tenho 8 mil 8, 8 mil 8, 8 mil Online 8 mil reais eu tenho online por enquanto 8 mil reais a oferta online E estou pegando condicional E estou pegando condicional no 4 porteira Do Luma 8 mil reais a maior oferta online por enquanto 8 mil E se não mais é condicional Do Luma e Duas e 8 mil reais online a maior oferta e 200 Condicional do Luma 8, 200 eu tenho Pequena Munda 4 porteira 8, 200 eu tenho 8, 200 eu tenho Se não mais é condicional Do Luma e Duas e 8 mil e 200 reais a maior oferta online E 4 8, 4 condicional do Luma 8, 400 eu tenho por enquanto 8, 4 oferta E se não mais é condicional Do Luma e Duas e 8 mil e 6 condicional do Luma 8, 600 eu tenho por enquanto 8, 6 é oferta E 8, 8, 8 condicional do Luma 8, 8, 800 eu tenho do Dini 8, 800 é oferta Se não mais é condicional Do Luma e Duas e 8 mil e 800 reais online É condicional Lote número 120 Logan 1314 Tá aí? É média monta Motor parcialmente incendiado Logan 1314 Eu tenho uma oferta de 14 mil reais É oferta por enquanto 14 mil E quem dá mais? 14 mil reais eu tenho por enquanto 14 mil É o Evaldo de São Geraldo da Araguaia 14, 2 eu tenho do Periquit 14, 200 eu tenho por enquanto 14, 2 14, 200 eu tenho por enquanto 14, 2 a oferta online por enquanto E 4 14, 400 eu tenho por enquanto 14, 4 E quem dá mais? E 6 14, 600 eu tenho É o Lote 120 Renault Logan 1314 IPVA Você não paga nada Quem paga é a Tóquio Marine IPVA 2022 Por conta da Tóquio Marine 15 mil reais eu tenho por enquanto 15, 15, 2 a oferta por enquanto 15, 2 15, 200 eu tenho 15, 2 e 4 15, 4 a oferta por enquanto 15, 4 e quem dá mais? Bolíma e 6 15, 600 eu tenho 15, 6 Bolíma e 8 15, 800 eu tenho 15, 8 Bolíma 15, 8 16 mil 16 mil reais eu tenho por enquanto 16, 2 e 4 16, 4 eu tenho 16, 4 Bolíma e 6 agora 16, 6 eu tenho por enquanto Eu tenho online Bolíma 16, 6 eu tenho online por enquanto 16, 6 E voca ali como lance Condicional online Doni 2 E de 8 16, 8 Condicional do Luma 16, 8 Sandro eu tenho por enquanto 16, 8 17 mil Condicional do Luma 17 mil reais A maior oferta é online Por enquanto 17 E se não mais é condicional Doni 2 E 17 mil reais A maior oferta é online 200 Condicional do Luma 17, 2 Eu tenho online Oferta por enquanto 17, 4 Condicional do Luma 17, 4 Eu tenho por enquanto 17, 4 Do Pará E se não mais é condicional Doni 2 E 17 mil e 400 reais Online É condicional E se não mais é condicional Não Não É condicional Existe